E aí, galera, tudo numa nice? Vamos trocar uma ideia sobre o maior fracasso comercial da história da DC. Sim, ele, o Flash. Porque é o seguinte, galera, a gente tá repercutindo aqui, a gente já trouxe a crítica do canal, conversamos muito sobre o filme do Flash. Só que é importante a gente sempre trazer a repercussão financeira do filmes e a gente tem aqui, como linha editorial aqui do canal, sempre repercutir bilheteria. E assim, não é uma surpresa pra gente que esse filme do Flash, ele seja o maior fracasso. Porque é o seguinte, existem três componentes, três componentes que levam este filme a ser o maior fracasso. O primeiro componente, Davi Zaslav, anunciando o reboot ano passado. Segundo componente, o filme é podre. Terceiro componente, Ezra Miller. Querendo ou não, o Ezra Miller, ele tem culpa também nesse fracasso por conta das coisas que ele fez. Porque tem pessoas que conseguem separar. Quando a gente foi fazer a nossa análise do filme, a gente deixou de lado a cadeirada, o altar idolatrando a si mesmo, o dardo, enforcando o fã. Mesmo porque, quando a gente, quando o Ezra Miller apareceu pra gente lá em 2016, a gente já não tinha gostado dele como Flash. Péssimo Flash. Flash horrível. Agora que a gente já tá na segunda semana, teve uma cena, galera. Vou até dividir isso com vocês. Quando o Flash do Ezra Miller, o Barry, o Barry protagonista, não o Barry do universo que ele vai parar, o Barry cabelinho, o Barry protagonista. Ele perde os poderes ali no laboratório e ele vai testar se ele tá com a velocidade e ele corre em volta do espaço. O jeito que ele corre é um negócio constrangedor. Você lembra essa cena? Eu lembro. Ele sai correndo assim, ó. Deixa eu ver se eu tô com os meus poderes. Coisa horrorosa, meu. Coisa horrorosa. Então assim, tudo, todos esses três componentes levaram o Flash a se tornar o maior fracasso da história da DC. Tem muito o que falar, o filme é ruim, o filme é muito ruim. Não é ruim, é muito ruim. É um esforço gigantesco que fizeram pra tentar salvar a bomba que seria esse filme. Esforço pra falar pra amigos, artistas, diretores, atores, pra falar que o filme é bom. Troca de favores. Pra falar que o filme é um cavaleiro das trevas. Nossa. Isso aí é horroroso. É um filme péssimo, é ruim. O Batman fazendo no Laço Mágico uma militânciazinha. É, meu Deus. Bilionário, porque todos odeiam bilionário, mas todo mundo tá na rede social de bilionário, né? Ninguém sai das redes sociais de bilionário, né? Tanto do Zuckerberg quanto do Musk. Ninguém sai. Ego inflado. Usa a rede do bilionário pra, né, pra criticar o bilionário. Então, essa questão do bilionário, ainda mais com o submersível, né? Aí tirou muita gente, o submersível tirou muita gente do armário. Não gosta do bilionário. Mas, aqui, o Gabriel falou, é o filme lotado de problema. O protagonista com problema, o universo com problema, o estúdio com problema, tá todo mundo com problema. Então, o resultado é um problema. O problema pode ser maior ou menor, mas vai ser um problema. E esse filme é. Esse filme é ruim. Esse filme é horroroso. Galera, a gente faz até um comparativo. Que é assim, a gente gosta de filme de tubarão. Sempre quando tem um filme de tubarão, tem uma primeira morte. É igual filme de terror também, quando tem assassino. Sempre no início tem um assassinato ou tem uma morte pro tubarão. É. Esse é o cartão de visita do filme. Sim. Ele vai mostrar pra você como vai ser a qualidade. É a primeira impressão, né? E a primeira cena aqui é a do boneco. Das crianças. Das crianças. O boneco da estrela. Péssima. Horrorosa. Criança dentro do micro-ondas. Horroroso. Sabe? Por que você colocou criança ali? Se ficou muito difícil pra fazer CGI, coloca, sei lá, uma pessoa. Completamente errado. Um erro. Esse filme, ele é um erro. E os espectadores, eles sentem isso. A gente consegue observar. Não adianta tentar fazer videozinho falando que amou o filme. Porque não amou. É porque você tem algum outro interesse. Tanto quem defende, entendeu? Não é só quem faz vídeo, mas quem defende. Porque o filme é ruim. E o povo sabe quando o filme é ruim. E é lógico que é uma consequência ao fracasso. Não, assim, eu tinha falado no começo três componentes que levaram ao fracasso, né? Davi Zaslav, Ezra Miller e o filme por si, certo? Ali, nessa parte, esse componente do filme por si, a gente coloca a culpa em Andy Muschietti na direção. É ruim também. E a Christina Hodson no roteiro. Porque assim, galera, a introdução do Barry Allen cabelinho é um negócio pavoroso. É um negócio horrível. É vergonha alheia. É a destruição do filme. E tem muita gente que fala, não, porque o Andy Muschietti, ele foi colocado ali porque tiveram vários diretores anteriores. Tudo bem. Mas no final, ele que tá assinando. É. Se fosse ruim, saía. Eu jamais iria assinar. Só se eu tivesse tendo que pagar muita prestação, né? Aí, financiamento, aí eu faria. Mas se eu fosse um diretor ali, né, que tem alguns projetos e tal, fazer isso aí, vamos ver se ele vai ser confirmado como diretor do Batman. É, a segunda chance, né? Todos merecem uma segunda chance. Bom, vamos lá. A gente vai repercutir os números escalafobéticos aqui. Os números gritantes de Flash. Mas primeiro aqui, se inscreve no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comentar, compartilha. Loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com. Pague com Pix e ganhe 3% de desconto. Se quiser se tornar um membro da Linhagem, membre apoiador, R$4,99. Já vou antecipar que semana que vem, quem é membro, vai receber uma surpresinha, tá? Semana que vem, aguardem. Outro recado pra você que tá precisando de uma renda extra, porque só o seu salário não está comportando o seu orçamento mensal. Saiba que a gente tem um parceiro que desenvolveu um método pra você ganhar dinheiro na internet, que é o Tom Dimas. O Tom Dimas tem mais de 200 mil alunos hoje, o Instagram dele tem mais de 230 mil seguidores. E não é comprado seguidores não, tá? É tudo orgânico. Além disso, galera, é importante destacar que este método, ele é confiável e dá certo se você aplica, tá? Não adianta comprar, adquirir o método, estudar e não aplicar, porque senão não vai dar certo. Muitas pessoas hoje buscam dinheiro fácil e não tem dinheiro fácil, galera. Você tem que trabalhar. Então, se você quer ganhar 2, 3, 4 mil reais a mais no seu orçamento, trabalhando em casa, na internet, com um método 100% eficaz, no primeiro comentário fixado, você chama o Tom Dimas no WhatsApp e ele vai te disponibilizar um mini curso, já pra você entender as ferramentas e não perder essa oportunidade de fazer essa renda extra. E se você quer arrumar um emprego, ter uma promoção, sair do país ou viajar por turismo, você precisa do inglês. Você sabe muito bem da importância do inglês e a gente tá aqui pra apresentar o Método B-Way do professor Jonas Bressan. O Método B-Way recebeu um prêmio como o curso mais vendido de idiomas pela plataforma Eduzo. Então, você sabe, ou se você não sabe, fique sabendo agora que é um curso com muita qualidade, feito pelo nosso querido professor Jonas Bressan, que tem mais de 20 anos de experiência em 9 livros publicados. Você entrando no curso, você tem acesso a uma plataforma exclusiva, plantão de dúvidas, que você pode tirar sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. Você não vai entrar no curso e não ter nenhum contato com o professor. Você pode tirar sua dúvida diretamente com ele. E aqui no link na descrição, você tem 100 reais de desconto pra te ajudar nessa jornada de falar inglês. Clica na descrição, tem o link, 100 reais de desconto e não demore para falar inglês. Então vamos lá, galera. É o seguinte, em cartaz nos cinemas desde o último dia 15 de junho, The Flash tem sofrido com a recepção morna de público e crítica. E a situação é ainda mais complicada e um índice mais importante, a bilheteria. Segundo o portal Variety, o filme com Ezra Miller, dois Ezra Millers, teve uma queda de 73% na venda dos ingressos durante a segunda semana na sala do cinema. O índice é o maior já registrado para um longa do universo DC, superando até títulos como Adão Negro e Shazam 2. E esses dois filmes são melhores do que o Flash. Claro que são. Até o filme do Lanterna Verde, do Ryan Reynolds, é melhor do que esse filme do Flash. É ruim esse Flash. É melhor. Ainda de acordo com o site, The Flash arrecadou até agora cerca de 210 milhões na bilheteria global. O número é menor até mesmo que o orçamento do longa de 220 milhões fora os gastos de marketing. Com o índice, The Flash é então o maior fracasso comercial da DC nos cinemas desde o Esquadrão Suicida. O filme de James Gunn sofreu uma queda de 70% na segunda semana em cartaz, mas foi prejudicado pelo lançamento simultâneo no streaming na HBO Max. Assim, galera, é zero surpresa. Aqui essa notícia é bem rápida, é para trazer os números mesmo, porque a gente já tinha pontuado isso há muito tempo. Da mesma forma como a gente repercutiu toda a trajetória da oficialização do David Cohen Sweet como Superman, a gente repercutiu muito. Vocês que acompanham já a gente assiduamente, e eu agradeço muito, vocês já perceberam que a gente tinha falado logo quando lançou o segundo trailer, focando no Batman, era Batman o tempo inteiro, o trailer começa no Batman, termina no Batman. Eu já tinha dito aqui, a linhagem já tinha falado. Ó, esse filme aqui, a única coisa que vai se salvar vai ser o Batman do Michael Keaton. E é a única coisa que presta, na nossa opinião, é a única coisa que presta desse filme, são as cenas do Batman do Michael Keaton. O resto, você joga a massa, joga na lata do lixo. Então, assim, é totalmente justificável este grande fracasso do filme do Flash. E tomara que isso seja uma grande sinalização para que James Gunn não invente moda e pense, ah, eu acho que eu vou dar outra chance para o Ezra Miller, né? Porque o Ezra... tem peninha, né? Pode ter peninha, porque o Ezra Miller é da turma da pena, né? É da categoria das pessoas que vencem pela pena, que vencem pelo vitimismo. Eu espero, honestamente, que aqui se encerre o ciclo do Ezra Miller como Flash. Vai fazer outras coisas, vai fazer drama, porque na nossa própria crítica, a gente fala que nos momentos de drama, o Ezra Miller, ele tem aí um certo destaque. Então, assim, como Flash, como Flash, ele não funcionou. Não funcionou. E, mais uma vez, o Ezra Miller foi o pior casting da história do universo dos super-heróis para mim. Não teve um casting pior do que Ezra Miller para o papel de Flash. E aqui, se você caiu de paraquedas, encontrou nosso canal recentemente, conheceu a gente faz pouco tempo... Muito prazer, tá? É, muito prazer. A gente tem uma opinião muito parecida, e a gente não embasa isso, né? Muito parecida com o povo, sem combinar, né? Porque a linhagem não influencia o mundo inteiro, né? Não é culpa nossa. Porque sempre quando a gente vê... Porque existem dois públicos. Um em que culpa o público, e o outro que culpa o filme. Porque é muito fácil você falar que o público é o culpado pelo filme não ter bilheteria. É muito fácil você culpar toda a audiência. E aqui a gente fala, os últimos sucessos. Avatar, vamos lá. Top Gun, Avatar, John Wick, o Mario. São as duas... Os últimos quatro sucessos. Grandes. A gente gostou de todos esses filmes. Então, a gente tem uma... A gente concorda que esses filmes, eles são dignos da bilheteria, e por isso fizeram sucesso. Exatamente. E todos os filmes que a gente entendeu, que olha, realmente, no nosso gosto, é flop. Então, né, alguma coisa a gente tem aqui, porque a gente tem avisado. É um filme com muitos problemas. A gente fala isso do Flash há muito tempo. Então, não é questão de querer dar hate ou questão de gostar. Porque a gente não sabe. Quando a gente vai ver o filme, quando o filme é muito esperado, por exemplo, Top Gun, o John Wick, a gente vê um pouco antes. Então, falta combinar, né? Se tivesse algo combinado, teria que combinar com muita gente. Então, assim, o povo, ele não pode ser subestimado. Não adianta. E esse aqui, eu quero até gravar esse vídeo. Eu, desde quando começou a linhagem, eu nunca vi um esforço tão grande pra vender um filme. Não pode culpabilizar o marketing. No caso do Shazam, que é o contrário. O marketing do Shazam não existiu. Exatamente, foi esse trailer. Não existiu o marketing do Shazam. Agora, esse aqui foi um esforço violento que fizeram com o marketing pra tentar. E agora estão vendendo ingresso. Você compra um e ganha outro. E o pote? O potezinho de pipoca. O pote horroroso. O pote péssimo. Do capacete ridículo. Mal feito. Entendeu? Aliás, precisa melhorar isso aí, hein, galera do cinema. Tá difícil, hein? Oh, esses potinhos aí estão horrorosos, hein? Nossa, horrível. O do olho do Homem-Formiga. Meu Deus do céu. Meu cara. E assim, era uma coisa que a gente achava tão legal. É um pior que o outro. A gente tem um monte aqui, galera. Sim, exatamente. Balde de pipoca. Sim. É, garrafinha de refrigerante. Agora só tem coisa podre, meu. É um produto horroroso. Ô, pessoal do cinema, vamos melhorar um pouquinho aí. Porque é um souvenir que você leva, dependendo do filme, o quanto você espera, você quer levar uma lembrança daquele filme. E aí você faz um produto de... parece um isopor pintado de giz de cera. Negócio ridículo. Entendeu? Então assim, podem falar o que quiser da linhagem. Mas, aqui a gente tem um olho bom. É. A gente tem um olho bom que muitas pessoas, e assim, grande parte do público, concorda. Porque se reflete na bilheteria. Ah, mas o Flash é excelente como... é uma opinião. Não, não é uma opinião. Ele é ruim. Ele é ruim. Porque o resultado dele como Flash... Por exemplo, ninguém fala do Thor como Thor... O Chris Hemsworth como Thor. O Tom Holland como Homem-Aranha tem um ou outro, mas o resultado é bom. O Robert Downey Jr. ou o Chris Evans. Ninguém fala, porque é muito bom. Não é? É unanimidade o negócio. Aqui, fica muito claro, por conta do resultado pífio do filme, que o Wes Ramiller, ele não tem nenhuma condição de continuar como Flash. É simples isso. Perfeito, galera. Então, eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse fracasso histórico da DC. Mas, calma. Calma que vamos ver o reboot. É o azulão que tem que salvar. Vamos acompanhar aí o novo projeto. Tomara que dê certo. E vocês que acompanham a gente sabem que nós estamos na torcida. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal pra ficar legal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.